O CORDEL O CORDEL é uma poesia muito nossa muito brasileira uma poesia que a gente chama de popular que nasce do povo enfim e que está sendo hoje considerado como um patrimônio imaterial brasileiro, tem um processo de registro do CORDEL, super bacana então pra começar essa noite a gente vai ter o CORDEL cantoria e vamos abrir como eu vou chamar o Vanessi que vai falar pra gente Boa noite né É uma alegria e um desprazer ser o primeiro É logo eu posso ir embora quando acabar né a minha parte mas eu não vou fazer isso não porque ela é desprezada de jeito nenhum então é uma alegria a gente estar aqui eu é a primeira vez no bar do frango e no da galinha não tem não né se Deus quiser vai ter né então eu vou começar com uma poesia de Chico Pedroza que eu decoro as dos outros mas não... eu digo que você vai me cegar viu com essa luta se Deus quiser vai ficar eu já estou aqui pra desmaiar com Chico Pedroza o erro da vendedor o engano é uma falta difícil de reverter por ele tem muita gente sofrendo sem merecer quantos pobres inocentes tidos como delinquentes estão a se lamentar se o errar fosse humano como dizem o engano não faria alguém penar um estudante entrou numa loja especializada para comprar um presente para sua namorada que estava noutra cidade depois de olhar a vontade os artigos da vitrine despertou-lhe o interesse por algo que aquecesse os dedos das mãos de Aline um belíssimo par de luvas comprou para a namorada e pediu a vendedora moça fina e educada que embalasse o presente inadivertidamente no lugar da encomenda a moça se atrapalhou em vez das luvas botou uma calcinha de rima e entregou para o moço que acabaram de escrever um bilhete à namorada dizendo como fazer com aquele presentaço minha querida um abraço e beijos apaixonados meu amor este presente vistas pensando na gente no dia dos namorados limando porém sabendo que você não vai usar porque quem nunca vestiu é difícil acostumar por isso eu queria ir para lhe ensinar a vestir como fez a vendedora se nela eu gostei de ver imaginei você minha deusa encantadora ela também garantiu que não mancha nem desbota a mão entrando e saindo não rasga nem amarrota eu comprei larga na frente para a mão chegar livremente nas bainhas dos torpedos e sem precisar forçar lá dentro facilitar o movimento dos dedos peço para que te sinta-se feliz com este presente que irá cobrir aquilo que pedirei brevemente vestir aquilo que um dia quando eu não te conhecia não podia nem tocar hoje eu pego aperto a maço coço massagem e faço você gemei e chorar só uma coisa lhe peço depois que você usar coloca um pouco de taco para desinfectar e evitar o mau cheiro feito isso o dia inteiro pode usar e se exibir e se na rua alguém parar para lhe perguntar quem deu pode dizer que foi eu seu namorado a namorada tomou aquilo por gozação num instante veio abaixo seu castelo de paixão despachou o namorado que até hoje o coitado a culpa imerecedora carrega sem merecer e assim paga sem dever o erro da vendedora Chico Pedrosa chegou lá na ocorrência ligou para o coronel coronel nós já estamos aqui no lugar que aconteceu a pataguada e o coronel e o que foi que aconteceu aí ele falou coronel o senhor não acredita por uma coisa tão besta ele pisou no piso que ela estava passando para aí o coronel mas vocês já prenderam ela ele não coronel estamos esperando o piso secar que boa e aí duas poesias já foi uma piada aí olha os meus amigos poetas já conhecem mas vocês não o público aqui é diferente porque ele não me conhecia ainda mas os poetas aqui estavam para ouvir para não ouvir a mesma coisa que em jogo só o cão ouvia a mesma coisa né aí eu fiz o cordel do Joãozinho o Joãozinho é aquele aluno que todo professor quer ver no inferno mesmo na sua sala de aula aí eu fiz o cordel sobre o Joãozinho fiz três aí o Joãozinho a professora diz responda-me sem demora meu aluno Fernandinho tem quatro pernas e mia anda o telhado todinho tem bigode uma azeitona no nariz para o bichinho professora é um rato Fernandinho pode parar a resposta certa é gato o porquê vou explicar a azeitona na história só botei para complicar continuou arguindo o próximo foi o Chiquinho botava sempre um detalhe e falava com carinho isso foi para complicar aí pergunta Joãozinho professor o que é que tem a pontinha avermelhada é redondinha e roliça muito agrada a mulherada tem duas bolas em baixo e na boca é colocada é um duplo inferno viu vocês aí está suspenso safado queira pois se retirar professora tenha calma para não se precipitar é batonha as duas bolas só botei para complicar e aí para terminar a música não vou demorar mais num quarto escuro e trancado vai descansar com prazer batem na porta gritando dormiu mesmo para valer só estou me espreguiçando abrindo a boca e fechando e treinando para morrer na garagem do seu prédio acabaste de apertar o botão do elevador e vem alguém xeretar subirá nesse momento não meu apartamento vai descer para me buscar trancadinho no banheiro no trono se esforçando nisso alguém bate na porta a concentração cortando no sanitário tem gente de jeito nenhum demente a merda é quem está falando levaram a pobre mulher a um hospital queimada eu me queimei na cozinha enquanto fazia fritada e foi com gordura quente não doutora certamente foi com gordura gelada professor estuda muito depois transmite o saber passa a postilha um aluno professora é para ler não senhor camaradinha mistura o texto a farinha põe no prato e vá comer a mulher na pia trabalha limpando louça e tigelas o maridão preguiçoso está lavando as panelas imagine meu amor elas estão com calor resolvi dar baionete muito obrigado e até a próxima abraço muito obrigado muito obrigado tchau tchau tchau